Leãozinho Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto de te ver Gosto de te ver Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Gosto de te ver Gosto de te ver